Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Alexandre e no vídeo de hoje nós vamos estar trazendo aqui códigos de Raid Shadow Legends, tá bom? Tá tendo emissão 1x4 de Esmeralda Grátis no Hero Wars. Tem um tutorial completo aqui no canal de como completar as missões de maneira rápida e eu tô trazendo novos códigos aqui pra ajudar o pessoal aí a vencer as missões, tá bom? Então já vamos começar aqui pro código desse herói que está em batalha. Eu escolhi ele principalmente aqui porque ele é muito forte, tá bom pessoal? E eu aconselho você a escolher ele também, tá bom pessoal? Então aqui, vamos ver o código. O código I Love Raid, tá bom pessoal? Você vai ganhar aqui a Preserver, tá bom? A Preservadora, um herói muito forte, vai ajudar você aí na campanha, tá bom pessoal? Então pega esse herói aqui, é a primeira dica aqui. E agora que você... Agora eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Agora que você já é um inscrito, vamos para outros códigos, tá bom pessoal? Vamos para outros códigos, então a Preserver aí pra ajudar você a completar missões, tá bom pessoal? Principalmente aqui na cripta pra ficar forte, tá bom pessoal? Você precisa de itens. Lembrando que pra você pegar o código, você vai ter que vir aqui nessa tela e colocar o código aqui, tá bom pessoal? Vamos falar aqui dos códigos, tá bom? Então vamos lá, o segundo código aqui que eu vou trazer é Bikursi, tá bom? Que é o herói épico, tá bom pessoal? Então você digita lá. Lembrando, você não pode ficar digito, só pode pegar um por dia, tá bom pessoal? Depois, vamos ter aqui, Get New Buy aqui, tá bom pessoal? O Qelan, o herói. Depois, Ride Christmas, tá bom pessoal? Já botei isso aí no outro vídeo, tá bom pessoal? Depois a gente tem, é... Gold Speed aqui, tá bom? Outro herói raro, muito bom. Depois aqui, Get Oboro, uma heroína muito boa, tá bom pessoal? Depois aqui... Depois temos aqui a Frostbringer, tá bom pessoal? Frostbringer. E depois... Mid Game 24, Subscribe, tá bom pessoal? Outro código aqui pra vocês. Mid Game 2023, Seducer, tá bom pessoal? Outro herói bom aqui, tá bom pessoal? Esse herói é muito bom. Depois... Temos a Lúria, também outro herói épico, tá bom? Aqui o código pra você botar. E... Depois, por último aqui, My Turn, tá bom pessoal? É, lembrando pessoal, eu não sei se dessa vez é funcional do... É, do vídeo anterior do Sun Wukong, tá bom pessoal? Porque agora eles estão dando um outro herói, olha só. Outro herói lendário, basta você fazer um login em sete dias, tá bom pessoal? Então, ganha... Ganha artefato cruel, que aumenta o dano, tá bom pessoal? Do herói. E depois, no último dia, você vai ganhar aqui um herói lendário, tá bom pessoal? Fazer login em sete dias. Então, tá numa ótima hora pra você começar a jogar Raid Shadow Legends e também pra fazer uma campanha do V4 aí e ganhar um milhão e oitocentos mil esmeraldas em Hero Wars ou em outros jogos que tem essa missão, tá bom? Do Tapjoy, tá? Então aqui ele tem as habilidades muito boas pra você começar, olha só. Então ele é um herói de ataque, tem bastante habilidades. Não é o Sam Kong, mas é outro herói de ataque, tá bom pessoal? Então vai ajudar bastante aqui na missão, tá bom? E quem não tem o Sam Kong, que se não vier o Sam Kong, vai ter esse aqui em sete dias. Eu levei mais de sete dias pra ter o código do Sam Kong e descobrir, tá bom pessoal? Então não vai atrapalhar você. Lembre que você só pode botar um código por dia. Então eu aconselho, tá bom pessoal? Se você for escolher um código, pegar pra campanha, tá bom? Talvez não pra arena, aqui em Raid Shadow Legends, tem arena ao vivo que é player versus player, que aí é lá no endgame, você vai ter que estar mais forte pra entrar, senão você vai apanhar, tá? Mas a preservadora, a preservadora, eu tenho ela, tá bom? Eu peguei e eu aconselho porque, olha só as habilidades dela, tá bom pessoal? Ela tem aqui, ó, tá, eu ataco os inimigos, tá bom? Duas vezes tem uma chance de 15% de colocar maléfico e diminuir a velocidade deles de 30% por dois turnos, então eles ficam mais lentos, tá bom? Depois ela tem a habilidade aqui, ó, coloca um benefício de cura contínua de 7,5% e um benefício de escudo neste campeão por dois turnos. O valor do escudo é proporcional à vida máxima deste campeão. Então quanto mais ela tiver vida, mais ela vai ter o escudo. E ainda ela se cura, pessoal, ela vai se curando, tá bom? Então é muito bom pra campanha cura. Eu já expliquei no outro vídeo que você tem que ter artefatos de vampirismo. Se você quiser aprender o vampirismo, assista ao outro vídeo, tá bom pessoal? Então aqui, olha só, ataca o inimigo, tem uma chance de 75% de colocar um maléfico e de congelar por um turno, então congela os inimigos, tá bom? Então ela tem bastante aqui habilidade pra ajudar você na campanha, tá bom? Por isso que daqueles ali eu aconselho eles, tá bom? Talvez pra lei de game os outros sejam melhores. Mas aqui pra sua campanha, pra campanha pra ser forte, ela ajuda muito, tá bom? Eu gosto dela, muito boa, tá bom pessoal? Se você quiser que eu continue trazendo outros códigos de Raid Shadow Legends no futuro, se você quer que eu faça um guia dos heróis aqui também, tá bom? Eu escrevo no comentário, deixe esse comentário, se inscreva no canal que eu vou saber que você está interessado e eu trago os novos vídeos, tá bom pessoal? Por enquanto é só, era só trazer esses códigos, tá bom? Esse código é mais pra iniciante, eu não sei se você pode pegar dois, tá bom? De herói, então, é dois, tipo, dois épicos, talvez só um épico e um raro, porque pra iniciante eles não vão dar todos os heróis, tá bom pessoal? Então escolha bem, e lembre que você só pode pegar um código por dia, tá bom? Então vá com calma aí na hora da escolha, tá bom? Até mais, um abraço, valeu, obrigado por assistir. Tamo junto! Tamo junto!